Vinícius Almança Garcia matou sua madrasta Sheila Regina Oliveira Lima no dia 24 de dezembro, no final do ano passado, em um crime que chocou toda a cidade de Jatai. Sheila foi alvejada por vários disparos de arma de fogo em sua residência. Pedido esse deferido pelo Poder Judiciário de Jatai, que decretou a prisão preventiva dele, e nós fomos até São Paulo no intuito de estar realmente efetuando o cumprimento desse mandado de prisão. Então, demorou realmente alguns dias, no sentido de a gente estar fazendo um trabalho investigativo, estarmos colhendo informações a respeito do local em que ele estaria, tivemos que fazer todo um serviço de inteligência com agentes da nossa delegacia, com a ajuda até de agentes de outros grupos, como o Genarque, agentes do plantão, para a gente operacionalizar e conseguir efetuar essa prisão preventiva dele. No domingo, policiais civis de Jatai, juntamente com policiais civis de São Paulo, prenderam Vinícius em São José do Rio Preto. Ele foi conduzido para a cidade de Jatai e não apresentou nenhuma resistência. Ele está preso à disposição das autoridades na cadeia pública de Jatai. Houve a parceria com a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil de São Paulo, foi efetuada a prisão com a ajuda dessas duas instituições, e até mesmo porque não teria como a gente ir lá no estado e prendê-lo, sem esse apoio da Polícia Civil de lá, que nós estaríamos invadindo as atribuições dele. Então, a gente passa realmente pelo crivo, encaminhado esse mandado, esse pedido, carta precatória local, para que a gente possa cumprir e realmente legalizar essa operação. Ele conheceu alguma resistência aos policiais de São Paulo, aos policiais aqui de Jatai? Não, ele foi muito tranquilo. Ele, num momento da prisão, ele estava calmo, ele ficou assustado, claro, pela abordagem, mas nada fora do comum, até porque ele, num primeiro momento, ele imaginou que pudesse estar acontecendo alguma coisa, alguém atentando contra a vida dele, algum tipo de represália, algo nesse sentido, mas logo posteriormente ele já percebeu que realmente se tratava de policiais, foram mostrados as funcionais, as carteiras funcionais, e aí ele acalmou, viu que a situação realmente era apenas um cumprimento do mandado de prisão. E durante a viagem, ele falava alguma coisa? Como é que era o comportamento do Vinícius durante a viagem, doutora? Ele está muito abalado, o que aconteceu também, ele demonstrou para nós que ele está muito arrependido pelo que ele fez, ele demonstrou que ele conseguiu realmente perceber a gravidade do que ele fez, está muito arrependido, foram as palavras dele, que ele está muito arrependido pelo que ele fez, que ele gostaria de voltar atrás e poder remediar, mas é impossível, e contou fatos, pequenas histórias do relacionamento dele com a madrasta, do relacionamento dele com a mãe, do relacionamento com o pai, que culminaram com esse fato. O Vinícius agora fica recolhido à disposição das autoridades? Exatamente, ele está recolhido no CIS de Atai à disposição do Poder Judiciário.